Ufologia e espiritualidade, a conexão vem da onde, né? Porque se a gente for falar da ufologia moderna, que data aí da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que aconteceu foram os contatados. Eram contatados psíquicos. Então você pode falar de paranormalidade. Então é óbvio que nós estamos falando de uma relação multidimensional. Depois, com o desenvolver da ufologia, ela se tornou extremamente materialista, onde só importava a evidência tridimensional. Então era casuística, imagem, filmagem, depois com a pesquisa de abduzidos através da hipnose, cresceu muito. E eu acho perfeita essa raiz tridimensional, porque ela dá peso ao fenômeno. Se a gente fosse falar só da multidimensionalidade, nós continuaríamos pensando em mitologia. E não é. Ufologia é algo extremamente real, porque ela versa sobre a relação de nós terrícolas com seres não terrícolas. Porque alguém construiu a nave, elas não são autogeradas, né? Agora, quando nós começamos a falar de ufologia espiritualista, isso começou nos anos 2000 já, 2006, 2007. Foi quando eu entrei na ufologia, né? Que a gente começou a falar mais declaradamente dessa área, porque tinha quem falasse antes. Então começou a se fazer um movimento maior englobando. Então teve aquela turma do, não, deixar disso, dos dois lados. Tanto dos ufologistas, espiritualidade não tem nada a ver com ufologia, quanto dos espíritas. Ufologia não tem nada a ver com espiritualidade. Não são os espiritualistas, não, são os espíritas. E aí, a gente tem que remontar a 1856, quando um grande homem, Allan Kardec, na codificação do livro dos espíritos, resolve fazer 22 perguntas no livro da codificação do kardecismo sobre vida em outros planetas. E escuta pérolas do tipo, você está na Terra, mas da Terra você não é. Existem vidas em outros mundos, quando você não vive num planeta só, você migra entre planetas. Existem muitas formas de vida, o Sol não é a única fonte de energia. Em 1856, porque o livro dos espíritos foi publicado em 1857, mas ele foi compilado anos antes. E aí Kardec, não satisfeito com o livro dos espíritos, que os espíritos já tinham criado todo o movimento, em 1858, já havia a revista dos espíritos, em março de 1858, entrevistando uma entidade que se manifesta pelo médium Victorian Sardu, e essa entidade já tinha morado na Terra e era um morador de uma das luas de Júpiter, chamado Bernard Pallis, que já havia morado na Terra, descreve a vida em Júpiter. O Victorian Sardu, durante horas, faz desenho matricial de moradas em Júpiter, inclusive da morada de Mozart. Kardec faz N perguntas, e uma das perguntas é fenomenal, se o maior, o mais sábio dos homens da Terra fosse levado ao seu planeta, que posição ele ocuparia na sua sociedade? Resposta, a que o macaco ocupa na sua? Então, isso... Mas por que Kardec, que já tinha feito o gancho da vida extra-planetária, no livro dos espíritos, entrevista este espírito de outro mundo, este morador, este extraterrestre? Uma questão muito simples, o grande parceiro, colaborador e amigo de Allan Kardec, Camille Flammarion, um excepcional astrônomo, já escrevia sobre a vida inteligente de outros planetas, descrevendo espiritualmente esta vida. Então, a raiz da espiritualidade na ufologia remonta aos anos 1858, ao século XIX, portanto, com o próprio codificador da doutrina. Então, todo o contra que os espíritas podem dizer cai, porque, afinal de contas, o próprio codificador falou a favor. E esse lado materialista aqui da ufologia, que é só tridimensional? Bom, então tá, então me explica contatados e abduzidos, explica você não ter extraterrestres materializados aqui na crosta terrestre, tendo contato, e esse contato todo ser extrafísico, esse contato todo ser através de paranormalidade ou mediunidade, porque é muito diferente o contato de um ser de outro planeta, não é mediúnico, é uma canalização, uma vez que todo o processo de comunicação ocorre por uma via completamente diferente daquela da comunicação mediúnica, mas, indiscutivelmente, você precisa ter uma mediunidade de canalização. Então, assim, as redes, a rede que tem nos dois lados, a ufologia tridimensional e a espiritualidade, que é multidimensional, ela está no cerne da questão deste universo, porque este universo é físico e extrafísico. Ele tem a tridimensionalidade e a multidimensionalidade. Então, quem nega a conjunção destas duas importantíssimas matérias para a expansão da consciência humana, realmente desconhece o que está falando. Legenda Adriana Zanotto